Os anúncios do State of Play, o sucesso de Animal Crossing no Switch, novidades de Street Fighter V e Xbox Live com final de semana gratuito. Vem que o Daily Fix de hoje tá cheio de coisa boa. Hoje a Sony realizou mais uma transmissão do programa State of Play, que dessa vez foi focado em games de PS4, PS5 e PSVR. A live começou com um novo gameplay de Crash Bandicoot 4, It's About Time, e a franquia parece estar mais divertida do que nunca. O jogo tá muito bonito e vai trazer um monte de novidades bacanas, incluindo mais personagens jogáveis. Depois o State of Play anunciou que Hitman 3 vai ter suporte ao PlayStation VR com um rápido teaser. Ainda teve gameplay inédito de jogos como The Pathless, Spelunky 2, Genshin Impact, Bugsnax e outros. Depois rolou o anúncio de HUD, Outlaws & Legends, que vai chegar pra PS5 em 2021. E que tentem, jogo inspirado em Pokémon, vai ganhar uma versão para a PlayStation 5 também em 2021. A live terminou com um novo e extenso gameplay de Godfall, que será lançado para a PlayStation 5 no final de 2020. E aí, o que você achou dessa apresentação? Entre em br.gm.com pra conferir todas as novidades do State of Play de hoje. O império de Tom Nuke continua crescendo. Hoje a Nintendo revelou que Animal Crossing New Horizons superou a incrível marca de 22 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O impressionante é que o jogo conseguiu vender tudo isso em apenas 4 meses desde o lançamento, que aconteceu em 20 de março de 2020. Agora, Animal Crossing é o segundo jogo mais vendido do Nintendo Switch, atrás somente de Mario Kart 8 Deluxe. A empresa também revelou que o console híbrido já vendeu mais de 61 milhões de unidades e tá quase ultrapassando as vendas do Nintendinho. Outra conquista bacana de Animal Crossing é que ele foi o game mais comentado no Twitter durante o primeiro semestre de 2020. E você, também tá gastando várias horas jogando Animal Crossing? Conta aí nos comentários. E vida longa ao nosso querido Tom Nuke. Street Fighter V Champion Edition vai receber muito conteúdo novo ao longo de 2020 e de 2021. A Capcom anunciou que a quinta e última temporada do jogo de luta vai trazer 5 personagens inéditos, incluindo Dan, Rose, Oro, Akira e um que ainda não foi revelado. Além disso, as novidades também incluem mais de 30 skins inéditas e 4 novos estágios, além de uma nova mecânica de luta e ajuste de gameplay. Street Fighter V Champion Edition tá disponível pra PS4 e PC, e basicamente inclui todo o conteúdo do game original e também da Arcade Edition. Pra saber tudo sobre as novidades do jogo, é só entrar em br.higiene.com. E olha só uma dica das boas. No próximo final de semana, entre os dias 6 a 10 de agosto, o acesso ao serviço Xbox Live vai ser gratuito. Isso significa que, durante este período, vai dar pra jogar a função multiplayer dos games do Xbox sem pagar nada. Além disso, vai ser possível testar gratuitamente 10 jogos nesse mesmo período, incluindo o multiplayer de Call of Duty Modern Warfare, Dragon Ball FighterZ, Gear 5 e Monster Hunter World. Entre em br.higiene.com pra conferir todos os detalhes dessa ótima oportunidade. E o Daily Fix de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal e de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até mais!